Olá, joias raras da coroa do senhor, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, gente, hoje não teremos um vídeo de maquiagem, por quê? Porque hoje eu estou gravando um vlog para vocês. Hoje o quê? Eu vou levar vocês para ir comigo comprar algumas coisinhas, né? Material de escola, né? E umas coisas que a minha mãe pediu também. E, ok, eu estou saindo debaixo da chuva. Assim, não está chovendo tanto, mas, né, está um chuvisqueiro. Por isso estou de guarda-chuva, né, para não molhar, para não embolhar, né, tudo do pau. E vou, o quê? Na cidade vizinha para comprar as coisas. Por quê? Opa, ficou escuro demais. Porque na minha cidade as coisas são caras para um caramba. É tipo, são caras mesmo. Então, né, vou trazer vocês comigo hoje para fazer essas comprinhas. Mas se vocês já gostam de vídeos assim... Mas se vocês gostam de vídeos assim, já deixem seu like, se inscreve aqui no canal para você não perder os vídeos novos, né, porque eu estou postando vídeos toda segunda e quinta-feira de noite, então você não pode perder os vídeos, né, porque são todos maravilhosos. E vamos lá, né, comigo, para as comprinhas de hoje. Cheguei, Brasil! Cheguei para te arrasar. Mas aí você me pergunta, você sabe onde você está indo? E eu te respondo, não, eu não lembro aonde que é a loja. Ou seja, eu estou ferradinho. My God. Vejamos tudo que eu tenho para fazer aqui. Comprar material, comprar as coisas que minha mãe pediu, passar no mercadinho. Comprar umas coisas, né. Mas eu não lembro onde fica. Ah, e você me ajuda demais da conta, né, cabeça? Como que eu fico daí, né? Achei. Aqui a lojinha. Estou aqui, gente. Nossa senhora, que volume alto vai pegar direito autoral e vão excluir meu vídeo do YouTube. Espera aí que eu vou para um lugar onde não tem muita música. Aqui é o lugar onde tem menos músicas. Aproveitar que eu vou ver as coisas da minha mãe, né. Então vamos ver se eu acho aqui. Ai, Brasil. Não achei o que minha mãe queria. E também material de escola que eu fui procurar. Não achei nenhum que eu gostei. No caso, material de escola que eu faço é só caderno, né. Porque eu vou usar praticamente tudo do ano passado. Só caderno e caneta que eu vou comprar novo, né. Não achei em uma loja, vou para outra. Ai, meu Deus. Ainda bem que o ônibus agora vai demorar um pouquinho. Mas agora vamos aqui na loja comprar gororobras para... Gororobras. Eita, gororobras. Vamos comprar gororobras para a gente comer. Vou levar embora, no caso. Nossa, onde eu posso deixar a bolsa? Pode entrar. Ah tá, obrigado. Incrível, todo lugar tem música. Ai, meu pai. Deixa eu ver qual que é a lista que minha mãe pediu, né. Minha mãe que mandou eu vim comprar as gororobras para comer, né. Tudo que faz mal para a saúde. Listinha. Nossa, tá toda cortada essa lista, né. Meu Deus do céu. Vamos lá comprar as coisas, né. YouTube, não cancele meu vídeo por ter músicas com direitos, copyright. Gente, os trabalhadores desse lugar estão me julgando. Só porque eu estou conversando com o celular. O que não é uma coisa muito comum. Ai, que lindo. Olha, gente. Olhem só, quadros. Minha mamãe pediu para mim comprar uma bolacha que não temos. Então o que fazemos? Levamos de outra. Cadê? É uma gostosa. Deixa eu ver, eu vou pegar três dessas. Ai, não tem de morango. Que ódio. Não tem de morango. Que maravilha. Tudo que minha mãe pediu, não tem. O que eu faço agora, gente? Levar doces. Doces mais doces. Gororobas compradas. Meu Deus, tem muita coisa. Ainda bem que não está pesado. Agora o que é? Vou numa lojinha que eu vi aqui, né? E vou trocar a capinha do meu celular. Porque ela já está totalmente arregaçada. Ai, misericórdia. Eu vou ser atropelado. Estou chegando, estou chegando. Ai, gente. Estou cansado. Mas comprei tudo que eu tinha para comprar. Gente, olha. Olha isso aqui. Eu estou com... Eu estou... Eu literalmente estou andando com um saco no meio da rua. Mas o que eu vou mostrar para vocês? Tipo, eu não gravei eu comprando o meu material, né? Porque eu pensei assim... Será que não pode, né? Mas eu vou mostrar para vocês o meu caderno. Assim, eu achei que combina super com a minha personalidade. Aí, eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Assim, eu achei que é um caderno que combina muito com a minha personalidade. Gente, só avisando para vocês aqui, né? Saí de casa. Estava uma chuvinha. Estava chuva escando. Vocês viram no começo do vídeo que eu estava com guarda-chuva. Tanto que eu coloquei o guarda-chuva aqui atrás. Olha que eu estou com essa bolsa. Ai, vocês não vão conseguir ver. Mas olha. Estava de guarda-chuva, né? Cheguei. Olha o sol. Olha o sol. O que ele está fazendo? Vê se eu aguento uma coisa dessa. Mas olha. Vou mostrar para vocês o meu caderninho. Combina super com a minha personalidade. Eu achei, tipo... Totalmente parecido. Parece que o meu rosto está estampado no caderno. Vê se não é idêntico. Nossa, meu braço aqui está gangrenando já. Já vai cair meu braço para fora. Meu braço para fora. Porque está o quê? Uns 7 quilos no meu braço. Mas olha. Achei que combina super. Mas foi tachicamente esse o meu material escolar, né? Uma... Um caderno de 20 matérias. E... Três canetas. Uma de cada cor, né? Porque eu não sou palhaça, né? Corre antes que o carro te matar. Ui! Agora estou indo para... O mercado barra shopping. Daqui onde eu estou, né? Nossa, gente. Meu braço vai cair. Até que... Meu braço está caindo. Mas olha. Chegar lá no mercado eu gravo para vocês. O que eu vou fazer? Não vou comprar nada. Eu só vou andar para passar o tempo. Porque agora são duas e vinte. O meu ônibus sai daqui. Quatro e cinco. O que eu vou ficar fazendo? Eu não vou poder ficar com esse negócio no meu braço aqui. Até quatro e cinco, né? Então... Estou indo lá com vocês. Para mostrar o mercadinho. Por favor. Tomara que não tenha tantas pessoas. E que não tenha música tocando no fundo. Porque nos dois lugares que eu fui. Tinha pessoas. E música tocando no fundo. E eu não pude gravar, né? Porque fiquei com medo. Do direito autoral tirar meu vídeo do ar. Mas essa é a vida, né? Então vamos lá para o shopping barra mercado. Estou chegando. Ai, misericórdia. E olha. Eu não fiz nem pose ainda. Para fazer a capa do vídeo. Que maravilha. Ai, na frente do shopping eu falo. Ai. Ai. Estou cansado. Cheguei aqui, meu povo. Ai, a câmera está suja. Ai, melhorou. Bom. O jeito agora é ficar andando, né? Ai, eu não mostrei para vocês, né? É... Mostrei o caderno, mas não mostrei a capinha. Olha. Essa daqui era a capinha que eu estava usando no meu celular, né? Na câmera não vai dar para ver. Deixa eu ver. Mas, ó. Ela está... Ai, acho que não vai dar para ver. Mas ela começou a descascar. Ai, eu... Comprei essa daqui. Será que fica bonita? Achei que gostava nem muito ela. Ai, gente. Olha, eu estou andando de um lado para o outro aqui no mercado. Igual um tonto. Porque é o que tem para fazer agora, né? Ah, não. Lembrei que agora eu vou procurar umas coisas que a minha mãe me falou que eu não achei nos outros lugares. Não vou comprar nada. Eu só vou andar para passar o tempo. Não vou comprar nada. Eu só vou andar para passar o tempo. Ai, gente. Se eu parar de gravar de repente, assim, tipo... Acortei de repente. É porque eu passei por pessoas. Ai, eu fico com vergonha. Demais. Ai, meu Deus. Tipo agora. Ai, meu Deus. Vamos ver se tem brinquedo. Ai, eu quero ver se tem brinquedo. Vamos lá na seção de brinquedos. Vamos ver se tem brinquedos. Porque eu sou uma criança. Não acredito. O mercado é tão grande que a única seção de brinquedo que tem aqui é essa daqui. Tipo, é a partilheira. Daqui até aqui. Só. Chega. Acabou aí. O mercado esperava mais de você. Então, vamos lá na parte dos eletrônicos, né, então. Nossa Senhora, gente. Essa hora não passa. Ai, vamos ver os ovos da Páscoa, né? Porque aqui já estamos na época dos ovos da Páscoa no mercado. Nem abriu. Eu nem sei quanto que é. Mas olha. Ovos da Páscoa. Me perdoem se eu estiver falando muito baixo. Tá, vamos ver. Aqui, meninas. Combrinhas pra casa. Se eu tivesse, né? Se eu mudasse sozinho. Vamos começar. Vamos lá. Geladeira. Ai, que geladeira linda. Essa preta. Ai, meu Deus. O preço é mais lindo ainda. Televisões. Vejamos as televisões. Ai, eu quero essa daqui. Que é a maior. O preço também é misericórdia. Você sai correndo. Agora tá explicado porque o João Vitor não pode morar sozinho por enquanto, né? Tipo, duas coisas que ele foi. Geladeira e televisão. Pra o quê? Pra comer e dormir. Ou pra comer e assistir. Essa é a minha vida. Tá, agora parando de enrolação. Vamos procurar o que minha mãe me falou. Achei a sessão de brinquedo. Uhul. Achei outra, no caso. Ai, gente. Olha. Brinquedos. Brinquedos e mais brinquedos. Ai, gente. Olha. Meu sonho de infância era ter uma brincadeira. Uma Barbie dessa. Nem conto pra vocês. Peraí que eu vou contar uma história pra vocês agora. Calma aí. João Vitor é contador de histórias. Vamos procurando o negócio que minha mãe pediu. Enquanto eu vou contando histórias pra vocês, né? Quando eu era bem pequenininho, eu tinha, tipo, acho que eu tinha a idade do meu irmão. Eu tinha seis anos. Eu acho. Eu fui pro Paraguai, né? Tipo, porque a minha prima morava num sítio no Paraguai, né? Daí, a gente foi pro Paraguai. Aí, a gente foi numa loja que tinha lá no Paraguai e eu vi uma boneca. Mas uma boneca maravilhosa. Mas, tipo, ela não era maravilhosa. Ela era perfeita. Se eu não me engano, ela era uma boneca de vestido amarelo. E que se transformava em sereia. Aí, eu fiquei assim, ai, meu Deus, eu quero. Pô, meu Deus, deixa eu me ver. Tinha pessoas aqui, socorro. Peraí que eu vou pegar uma cestinha pra ficar mais fácil. Peguei a cestinha. Tá voltando aqui no assunto, né? Aí, eu falei assim, mãe, eu quero aquela boneca. Minha mãe, na época, era homofóbica comigo. E ela falou, não, não vou te dar essa boneca. Aí, a gente foi embora do Paraguai. A gente voltou pro Paraná, que é onde eu tô morando nesse exato momento, né? Eu vim chorando a viagem inteira. Falando, eu quero essa boneca. Aí, né, eu comecei a chorar. Porque eu falei, eu quero essa boneca e eu vou ter essa boneca. Aí, eu vim chorando do Paraguai até no Paraná, né? Chegou no Paraná, a minha mãe não aguentava mais escutar eu chorando. Aí, ela falou assim. Falou pro meu pai assim, pega esse carro, dá a meia volta. Então, vamos voltar pro Paraguai pra buscar essa boneca pra esse moleque, pra ele calar a boca. Fiz o quê? A gente voltou pro Paraguai, comprei a boneca. Aí, gente, foi uma felicidade. O choro parou na hora. Tá vendo? É uma dica que eu dou pra vocês. Vocês querem alguma coisa? Chorem e se esperneiem. Porque daí vocês vão conseguir. Aí, o pai de vocês me mata. Mentira, não mata não. Gente, acabei de ver a bateria do meu celular. Está com 30%. Tomara que dure. Que agora são uma... É, são 2h33. E meu ônibus só sai daqui. 4h05. Jesus, me ajuda. Ai, estou morto. Ai. Agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar pra praça, no centro da cidade, né? Não é tão longe, não. Acho que dá uns 15 minutos andando. Vou sentar em um banco da praça, igual um idoso. E vamos esperar dar 4h05 da tarde. E agora não é nem 3 horas. O que que eu faço dessa minha vida? Ui. Eu podia ter deixado pra ir nessas lojas por último, né? Nossa Senhora. Que sirva de lição pra mim. Ah, mas eu tenho que fazer a capa do vídeo. Vou aproveitar esse tempo. Mas na hora que eu sentar lá no banquinho, eu faço. Mas Jesus. Que calor. Tô morrendo. Gente, eu queria muito mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. Só que se eu colocar, o YouTube vai falar assim. Não vai não, amor. E o que? Vai tirar meu vídeo do ar. E então... Ai, meu Deus. Eu queria muito poder falar pra vocês. Mas eu não posso. Mas foi muito divertido, gente. Eu falei bem assim, né? Ah. Não tenho nada pra fazer. Nossa, ficou escuro de repente, né, gente? Falei assim. Tô sem nada pra fazer. Ainda tá cedo. O que que eu vou fazer? Vou ir nesse lugar. Eu fui num lugar. Eu entrei dentro do sex shop. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai ficar sem entender. Mas tipo... Eu fui nesse lugar, eu não comprei nada. Eu só falei assim... Mendei mensagem pra minhas amigas. Eu falei assim, eu vou entrar nesse lugar pra ver o que que acontece. Ai, gente. É do que eu dito, no que eu fiz. Tá, mas agora o que que eu vou fazer? Tenho ainda muito tempo. Então, vou sentar. Vou vir num banco da praça e vou sentar e esperar dar o horário. Eu já tô muito cansado. Sentei, graças a Deus. Não sei se tá dando pra ver, mas eu tô suando horrores. Deixei todas as minhas coisas. Olha aqui, nossa, gente do céu. Parece que eu fui fazer uma compra pro mês. Que misericórdia. Eu tô com sede. Eu tô com fome. Porque eu não almocei hoje. Tô morrendo de fome. Eu não almocei pra vocês, né. Olha, minhas unhas, gente. Eu fiz francesinhas pretas. Essa aqui não conta. Porque essa daqui quebrou. Ai, mas olha... Ai, acho que eu já posso fazer a thumb do vídeo, né. Vamos ver o que que dá pra mim fazer agora. Porque o que? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, né. Eu acho que eu gravei bem pouco. Sabe o que que eu decidi? Estou morrendo de sede. Então eu vou comprar alguma coisa pra beber. Ainda bem que tem um barzinho aqui perto. Pegar meus trambolhos. E vamos lá. Eu acho que o vídeo tá pequeno. Então, né, eu vou continuar gravando vocês. Quase fui atropelado, né. Tudo bom? Gente, eu lembrei. Eu vou contar uma coisa. Ai, tem uns banquinhos aqui perto que tá mais na sombra. Ai, que maravilha. Mas olha, gente. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês viram no vídeo lá de eu fazendo... É a maquiagem de carnaval, né. Eu mostrei pra vocês um saco de tecido. Se você não viu o saco... Se você não viu o vídeo lá... Eu vou tentar dar uma... Como é que fala? Uma resumida aqui pra vocês. Mas peraí que eu vou comprar o meu suquinho primeiro. Comprei, gente, uma coquinha delícia gelada. Mas eu vou contar pra vocês, né. Como que vai funcionar lá o... Eu vou dar uma resumida pra vocês lá do vídeo, né. Eu e minha mãe... Fomos num bazar que tava tendo na minha cidade, né. Ai, ai. Meu zirico. Como é gostoso sentar. Vou tirar a máscara só pra mim... Tomar o meu refrigerante, tá. Não tem ninguém perto de mim, ó. Tanto que vocês podem ver. Tô sem uma... Só tem uma... Uma senhora passando perto de mim. Mas ela tá bem longe. Mas eu vou tirar só pra tomar o refrigerante. Por favor, não me cancelem. Coca. Patrocina a gente, Coca. Mas então, né. Eu e minha mãe, a gente foi num bazar que tava tendo na minha cidade, né. Aí... É... A minha mãe tava vendo as roupas, né. E eu tava lá, tipo... Ah, o que que eu tô fazendo aqui, Jesus? Aí, de repente, eu tava olhando no meio dessa roupa, né. Eu vejo um pedaço de tecido azul. Nossa, que susto. Acabei de ver um ônibus ali. Eu achei que era o meu. Que é, tipo... É a mesma linha do meu ônibus. Aí eu fiquei assim... Meu Deus. Tá mais voltando, né. Aí eu achei um pedaço de tecido azul. Aí eu falei assim... Mãe, eu vou levar porque esse tecido vai ser útil pra mim. Aí... A minha mãe falou bem assim... Ah, João Vitor, ali, ó. Tem umas caixas que tá cheio de tecido. Aí eu falei bem assim... Ah, vou dar uma olhada, né. Olhar não paga. Aí... Eu tô lá bem de boa. Ui, João Vitor. Tem um bicho no meu braço, gente. Que que é isso? É um grilo. É um grilo. Mas então, né. Aí eu tava lá vendo esse tecido. É tudo tecido branco. Tipo, tecido branco transparente e tal. Assim, esse tipo de tecido. Aí eu falei bem assim... Opa, isso aí já vai ter como eu fazer vídeos pro meu canal, né. E eu comprei esse tecido. Eu não, né. No caso, minha mãe. Dar um pequeno spoiler pra vocês, né. Se vocês assistiram esse vlog até aqui... Vocês podem dizer... Eu sei o que vai acontecer com os tecidos. Eu vou fazer uma fantasia de noiva zumbi com aqueles tecidos. Mas olha... Acompanha aí. Que vai ser maravilhoso. Terminar de tomar minha coquinha aqui. Pra mim ir embora. Que ainda é muito cedo. É três horas e pouco ainda. Ô, vida precária. Cheguei, Brasil. Cheguei na minha cidadezinha. Na verdade, eu já tô chegando em casa, né. Também quero que o ônibus para bem pertinho da minha casa. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais. Que vão estar aparecendo aqui na descrição. Vão estar aparecendo aqui na tela. E na descrição do vídeo também. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram de, tipo... De vlogs. E querem mais vlogs aqui do canal, né. Porque se vocês quiserem, eu trarei para vocês. Então, né. É isso, meu povo. Tô aqui com o meu saco, né. Do meu saco de comida. Tô. Tchau.